Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mudanças no contrato do cartão Itaú. Os cartões do Itaú terão mudanças a partir do dia 8 de agosto e essas mudanças vêm junto aos clientes que frequentam aí e os clientes que usam diariamente ou não usam, deixa guardado o cartão do Itaú, terá novidades para vocês que tem cartão Itaú. A partir do dia 8 de agosto tem mudanças, membros inscritos me pedindo para que eu falasse sobre este assunto, então vamos a este assunto então, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, 7 anos de canal Cartões de Crédito, Alta Renda não é brincadeira não né? Somos o maior canal da plataforma de bancos e cartões do país e já já seremos o maior do mundo. Pois é, nosso canal, vocês sabem bem que a gente fala e abrange aqui de todos os assuntos voltado pela saúde financeira e também a educação do conhecimento para com os nossos membros e inscritos do canal. Hoje nós já somos mais de 742 mil inscritos, até o momento que eu estou gravando este vídeo e mais de 111 milhões de visualizações somente em uma das nossas plataformas que é o YouTube. Não estou falando nem do blog, nem do Instagram, TikTok e outras mais que nós temos, somente o YouTube. Diante disso eu muito obrigado pela confiança e pelo carinho de sempre de vocês. Agora vamos falar um pouquinho do Itaú, das mudanças que vêm pela frente. Muitos receberam este contrato, veja. As alterações serão válidas a partir do dia 8 de agosto. Não se preocupe, pois pode continuar usando normalmente o seu cartão. Abaixo você pode conferir as principais mudanças e esclarecimento sobre a utilização do cartão e quando algumas transações poderão ser negadas. Cláusula 2, 1. Item H. Pagamento em caso de atraso, cláusula 5, item H e K. Débito automático em contas, cláusula 7, item H. Possibilidade de cancelamento por falta de uso do cartão, cláusula 9, item B. Este foi o item que mais chamou a atenção dos membros do canal e inscritos que me chamaram a atenção para que eu falasse desse assunto. Como vocês sabem, todas as mudanças que são drásticas no mercado financeiro vêm de algum motivo. Eu quero relembrar vocês uma fala do presidente da Latam. Ele disse isso e nós vamos tentar achar esse vídeo para que vocês possam entender o que ele disse. O presidente da Latam disse isso. Ele fala que os milheiros são um câncer para o Brasil. Logo depois disso, veio o Itaú com as mudanças também para o cartão Pão de Açúcar. Vocês se lembram que o Pão de Açúcar tinha, junto à sua nação, o cartão era um dos melhores que tinha no mercado por gastos por reais. A cada um real era um ponto voltado para a Latam e 0,88 para Smiles e Azul usando o cartão plástico Pão de Açúcar. Eles tornavam um dos melhores cartões no dia a dia para usar e ganhar milhas. Porque o spread do cartão fora do Brasil era 0 e o dólar praticado comercial. Ou seja, é tudo que você queria em um cartão de crédito. E aí começaram a se usar esse cartão para tirar dinheiro do cartão, transferir dinheiro para o exterior, tirar nas carteiras digitais e tal. E o Itaú veio, cortou o facão junto com o Itaú, Pão de Açúcar, tirou os benefícios desse cartão, no caso, tirou de reais por dólar. Então cada dólar, dois pontos, usando no dia a dia. E os outros benefícios que o Pão de Açúcar tem, que vocês já sabem que nós temos no canal. Depois disso, começaram a vir outros bancos, por exemplo, o Bradesco, tirar os pontos usando o cartão em carteiras digitais. O Santander veio logo em seguida, tirou todos os cartões, com exceção do Decolar, Smiles e Advantage. E depois, o Itaú tirou de todos os seus cartões essa possibilidade de ganhar pontos. Então, baseado naquela primeira fala do presidente da Latam, em março de 2022, mais tudo isso que vem acontecendo com todos os bancos e cartões, você observa uma mudança drástica em todos os bancos. Bancos digitais, bancos físicos também. Só que junto com isso veio o que é a economia. A inadimplência no Brasil cresceu muito. Então, você pega esse ano que agora, deu uma mudada agora recentemente, que teve uma queda na inadimplência, e o governo federal lançou aí o Desenrola Brasil para que as pessoas paguem as suas dívidas com desconto de até 99%. Juros a partir de 1,99%. Nós fizemos dois vídeos no canal referentes a esse assunto também. Então, todas as mudanças que vêm, elas vêm baseadas em algum fato que está acontecendo. Todas as operações que têm de mudanças, é porque ou estão usando inadequadamente aquele produto que foi criado para um fim, e ele foi transformado em outros fins. Então, eu quero deixar claro para vocês que essas mudanças que chegam até a gente, elas não chegam por acaso. Aconteceu alguma coisa, está acontecendo alguma coisa para que isso aconteça. Se vocês pegarem os exemplos de salas VIP, vocês veem aí o tanto de bancos que cortou o benefício de salas VIP. Os bancos estão criando sua própria maquininha para poder ganhar mais e não pagar mais para as terceiras. Já falamos aqui nas lives, no canal, esse assunto também. E aí, vamos entrar então nesse primeiro item, que é esclarecer sobre a utilização do cartão e quando algumas transações podem ser negadas. Então, a gente vai abrir o item 2.1 do contrato do Itaú, o item 2.1, onde diz as mudanças aqui. Então, vamos lá. Item 2.1 tem 14 páginas, esse contrato. Muita gente não vai ler isso. Então, a gente vai resumir para vocês aqui agora, tá? O item 2.1H. Nós podemos negar transações que não representam compras de bens ou serviços. Por exemplo, operações de crédito, transações para carga de moedas estrangeiras em cartões específicos câmbio, transações de recarga valores, exemplo, carregamento de contas de pagamento usando a função crédito cartão, investimento ou outros tipos de transações que não sejam compras de bens e serviços. Além disso, você não poderá utilizar seu cartão em transações não permitidas pela legislação. Então, aqui ele está bem claro. Se você pegar aqui tudo que o Itaú já fez para mudar a prática de fraude com cartão de crédito, tirando dinheiro do cartão, mandando dinheiro para carteiras digitais, transações fora do país, usando cartão de crédito para criar falsas vendas, o Itaú, ele está deixando claro aqui, que nessa cláusula, que ele pode negar as vendas, caso seja retirada de dinheiro do cartão de crédito em carteiras digitais, para mandar dinheiro para o exterior e outros fins. Usar o cartão em carteiras digitais, pagar boletos e tal, ele pode negar a transação também, se ele entender que é fraude. Então, esse é um dos pontos da mudança aqui para este item. No item 2, pagamento em caso de atraso, cláusula 5, item H e K. Nós vamos para a cláusula 5. No item H, ele diz o seguinte, O item K, ele diz o seguinte, Você poderá pagar a sua fatura em qualquer banco, utilizando o boleto bancário anexado à fatura, ou por qualquer meio admitido por nós. Se o cartão tiver essa facilidade disponível, você autoriza o débito automático do valor integral da fatura, no dia do vencimento e nos três dias subsequentes, do saldo disponível das contas corrente, poupança, salário ou pagamento de sua titularidade junto ao grupo Itaú, informada em nossos canais. O saldo disponível poderá incluir limite de conta alis, receber seu salário em conta corrente, manutenção da conta salário e da conta corrente poderá ser a mesma. E, nesse caso, a autorização acima é válida para o débito, tanto conta corrente quanto em conta salário. Caso ocorra qualquer alteração na numeração da agência, conta, contas indicadas para pagamento decorrente, alteração, categoria, segmento da conta, dentre outras situações. Os débitos autorizados serão mantidos na nova conta, na mesma condição autorizada. Essa autorização tem prazo indeterminado e poderá ser cancelada a qualquer momento pelos nossos canais. Bem, aqui está se referindo a você pagar a sua fatura de cartão, que você pode pagar em outros bancos, o código básico, você pode fazer o débito automático, você pode pagar em carteira digitais, banco digitais, entre outros fins onde você recebe a fatura. Então, aqui está bem tranquilo, não tem tantas mudanças, não. No item débito automático, em conta cláusula 7H, vamos lá. Eu estou lendo assim, porque é bem pequenininha a letra, eu subi, aumentando e descendo, então eu não estou conseguindo ler completo aqui, mas vamos lá. Se você for titular da conta em qualquer empresa do Grupo Itaú e sua fatura estiver em atraso, você autoriza que seja debitado o saldo disponível de sua conta corrente, poupança, salário ou pagamento do valor do pagamento mínimo ou pagamento mínimo equivalente à entrada do financiamento, conforme o caso para evitar o acúmulo de juros de atraso e impostos. O saldo disponível poderá incluir limite da conta LIS. Se o Grupo Itaú for a instituição financeira contratada para processar o pagamento de seu salário e você receber seu salário em conta corrente, a numeração da conta salário e da conta corrente poderá ser a mesma. E, neste caso, a autorização acima é válida para débito tanto na conta corrente quanto na conta salário. Caso ocorra qualquer alteração na numeração da agência e conta das contas indicadas para pagamento decorrente à alteração de categoria, segmento da conta, dentre outras situações, os débitos autorizados serão mantidos na mesma conta, nas mesmas condições autorizadas. Essas autorizações têm o prazo indeterminado e podem ser canceladas a qualquer momento pelos nossos canais de atendimento. Se você contratar o seu cartão a partir do dia 4 de 11 de 2020, quando realizar o desbloqueio, você será informado sobre quais contas poderão ser debitadas. Aqui também eu não vejo tanta mudança, não, a não ser... Eles estão informando que se você estiver em atraso, eles podem debitar o valor do mínimo ou parcelar a fatura para você para evitar que você tenha tantos juros assim. Isso se tiver saldo na conta, né? Então, quem tem cheque especial aí corre esse risco. Mas eu, por exemplo, não tenho cheque especial. Então, se eu, por exemplo, atrasar o Itaú, comigo não vai mudar nada. Eles não vão debitar entrada, pagamento mínimo, que eu não tenho. O saldo está negativo. Então, o banco não está te emprestando dinheiro para negativo, né? Teria que ter cheque especial ou limite na conta. Então, não vejo tantas mudanças aqui também, não. E no item possibilidade de cancelamento por falta de uso do cartão, cláusula 9, item B. Vamos lá, cláusula 9. Quando que pode cancelar o cartão? Pelo Itaú. Se não foi feito, pelo menos o pagamento mínimo ou o pagamento menor valor da entrada para financiamento, quando disponível na data do vencimento da fatura. Se você não usar o cartão em um prazo de três meses seguidos, se você utilizar o seu cartão ou o programa de recompensas se disponível para o seu cartão, fora das regras previstas no contrato ou no regulamento, pelo falecimento do titular do cartão, pela utilização do cartão em desacordo com o contrato, como utilizá-lo para transações que não sejam para compras de bens e serviços, ou estabelecimento comercial onde você seja sócio, né? Se você for avisado sobre a irregularidade do seu CPF e elas não forem sanadas no prazo informado pelo Itaú, no caso, sem a necessidade de especificar o motivo, te avisaremos com 15 dias de antecedência. Então, aqui são os itens que o Itaú alega o motivo que eles podem cancelar o cartão. Nesse item aqui, você observa que ele fala que se em três meses consecutivos não houver movimentação no cartão, compra no cartão, seja ela qual o valor que quiser, não tem valor específico, pode ser um real, cinco centavos, tem que ter a movimentação. Eles mantêm o cartão. Mas aqui ele fala que se ficar três meses sem usar, eles podem cancelar. Gente, quando isso acontece, no começo vai acontecer muito mesmo de cancelamento, pode se dizer em massa, daqueles clientes que não usam o cartão. Então, pode acontecer, para mostrar que eles estão olhando, vários cancelamentos por inatividade. Isso pode acontecer. Mas também pode não acontecer nada. Pode estar no contrato, pode não haver nenhuma mudança. Ele fala também de usar o cartão por desacordo. Então, assim, nós temos vários casos de membros aqui no canal que usou o cartão TudoAzul Vizinfint nas suas próprias maquininhas. Então, você passar o cartão para efeito de empréstimo pessoal, do seu primo, do seu amigo, do seu nome, para sacar dinheiro do cartão, isso é prática e legal. E isso pode levar ao desacordo comercial, ou seja, cancelar seu cartão de crédito. Retirar dinheiro do cartão para enviar para fora do Brasil, através de carteiras e contas de account internacional, também é prática e legal pelo Itaú. eles podem cancelar o cartão também, tá? Deixar de pagar o valor mínimo ou entrada do parcelamento e se manter em atraso, também pode acontecer o cancelamento. Atraso maior que 30 dias, também pode haver o cancelamento, tá? Então, tudo isso que está acontecendo aqui é baseado ao que já está no contrato a partir do dia 8 de agosto, começa para valer, tá? A sugestão é que vocês tenham a quantidade de cartões que sejam suficientes para você usar no dia a dia, né? Tem pessoas que têm todos os cartões do Itaú, Signature, Platinum, Gold, Black, Infint, Black Varejo, Black Uniclass, Black Personal IT. Então, você ter todos esses cartões, não paga uma unidade, mas também não usa os cartões, o banco vai cancelar. Em algum momento, você vai ter o cartão cancelado ou redução de limite. Então, o legal é o quê? Que você mantenha o uso constante dos cartões que são bons para você. No Itaú, por exemplo, ficar com aqueles cartões que você acha que é interessante para você, o TudoAzul Infinity, aquele cartão Infinity Black do Varejo, né? Um cartão Black Infinity do Personal IT, o cartão The One do Personal IT, que são os melhores cartões que o banco tem. O cartão Latam Visa Infinity, o cartão Mastercard Black Latam. Então, esses são os melhores que tem. Você teria o Pão de Açúcar Black, né? Então, assim, escolher aqueles que são os melhores que você tem e que você vai usar. Aqueles que você não vai usar, você não precisa nem esperar o Itaú cancelar. Você mesmo pode cancelar o cartão por desinteresse comercial antes que o Itaú cancele o seu cartão, né? Então, você tem essa possibilidade de fazer isso também, ligando a central e cancelando aqueles cartões que você não usa. Eu, por exemplo, eu tinha alguns cartões que eu não estava usando, né? E liguei e pedi o cancelamento. Não tem nenhum problema fazer isso, né? Antes que o banco venha, faça em mim, né? Então, eu antecipei o que talvez podia acontecer. Eu tinha dois cartões do Itaú Signature. Lá atrás, eu cancelei eles. Tinha 5 mil cada um. Eu não ia usar cartão Signature se eu tenho Black e Infint do Itaú. Por mais que tenha limite, eu já cancelei cartões com 300 mil de limite. Já cancelei cartões com 150 mil de limite. Então, 5 mil em cada cartão, isso aí pra mim não é nada. Se limite fosse alguma coisa pra manter cartão, eu teria vários cartões com limites altos. com limites altos, né? Então, é isso que aconteceu de mudança. Não precisa se desesperar nada. Não tem nada de coisas assim. Quem trabalha direitinho tem que ter medo nenhum com as mudanças que vão vir. Quem tem que sofrer as consequências ou quem vai sofrer as consequências são quem é pronta. Pessoas que fazem coisas erradas, pessoas que cometem erros diretos, né? Pessoas que cometem fraude. Esses vão ter problemas. Mas você que trabalha direitinho, você usa o cartão constantemente, não se preocupe com nada. Não vai mudar nada pra você. Tá bom? Espero ter ajudado vocês, então, com essa analogia da leitura aqui do contrato do Itaú, das mudanças que vêm a partir do dia 8 de agosto. Aqui pelo canal Cartões de Crédito e Fota Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje eu quero mandar pra cidades. Hoje é pra Recife. Um grande abraço pra galera de Recife aí, viu? O pessoal de Natal. Um grande abraço pra vocês também. São membros do canal. O pessoal do Acre, ligadinhos aqui no canal também. Show de bola. O pessoal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto